É dia dois de junho, sexta-feira, no Bosque das Viúmas, em Caxias. Adquira logo o seu ingresso na produtora Criativo, no Caxias Shopping. Venha para o Paraíba, ponte o seu look e se apaixone com uma das vozes mais bonitas do Brasil. Apoio, Armazém Paraíba. Rádio Interior Limitada, noventa e oito vírgula sete, Nordeste FM. Uma emissora do Sistema Nordeste de Comunicação, Caxias, Maranhão. Maranhão, Nordeste FM, noventa e oito vírgula sete, aqui é legal. Olá, boa tarde, meio-dia e três minutos. Doze e três. Hoje é sexta-feira, dois de junho, ano dois mil e vinte e três. O Jornal do Meio Dia está no ar e hoje você vai ouvir. Vamos trazer informações que a Secretaria de Educação realiza reunião e debate ações da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência. Programa oficial do São João do Maranhão começa nesse fim de semana. Secretarias Municipais de Políticas Públicas para as Mulheres de Caxias prestigiam a instalação do Programa de Intervenção à Saúde Bucal. Identificado jovem que foi encontrado ontem às margens da BR-316. Vamos falar também sobre esporte. Motivado pela vitória diante do Chapecoense, o Sampaio volta ao campeonato no sábado. E hoje é dia de comomento pazes com o inglês, a sua estreia em um novo dia da semana. Eu sou o Tainar Oliveira. Eu, o Jardel Almeida. Esse é o Jornal do Meio Dia ao vivo em multiplataforma. Jornalismo dinâmico, descontraído e com muita credibilidade. Está no ar. Jornal do Meio Dia. Indispensável para quem gosta de notícia. Começamos a edição de hoje com uma notícia a nível nacional. O presidente Lula deu o aval para um pacote de redução do valor de carros populares. Foi o que informou o ministro Haddad. O pacote de medidas para reduzirem até 10% o valor de carros recebeu o aval do presidente Lula. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentou ao presidente a minuta da medida provisória que deve ser assinada. Porém, o lançamento do pacote ainda não tem data definida. O ministro Fernando Haddad argumentou que vai depender da agenda do presidente e da superação de questões burocráticas, como os pareceres da Receita Federal e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Haddad, no entanto, adiantou que espera que a Casa Civil conclua a análise da medida provisória na próxima segunda-feira. O ministro destacou ainda que o programa deve durar em torno de quatro meses e que esse é um esforço do governo para evitar demissões. Ele é temporário, conforme foi anunciado já semana passada. É uma questão limitada aos próximos meses para que não haja demissões. De acordo com o Fernando Haddad, o impacto final da renúncia de impostos será inferior aos dois bilhões de reais inicialmente anunciados. E o valor será integralmente compensado por outras medidas de arrecadação para, segundo ele, não interferir no cumprimento da meta fiscal deste ano. Anunciada na semana passada, a medida prevê a redução de 1,5% a 10% no valor final de carros de até 120 mil reais para estimular o setor. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Pordeus Leão. É, uma notícia boa, Tainara. Agora o seu Fusca vai ser trocado, né? É, Jardel. Vamos ver se dá para comprar um melhorzinho, né, do que o Fusca. É, porque já tem quantos anos? Uns 50 anos já, o Fusca? Ô, rapaz, ele já está com uns aninhos bons. Não é? Pois é. E é interessante falar sobre esse assunto, Jardel, porque assim também que foi reduzido essas taxas sobre esses veículos, principalmente motos, a gente percebeu que aqui em Caxias mesmo aumentou muito o número de pessoas que compraram motos naquela época. Sim. E agora, muitas pessoas estavam dizendo, nossa, como está difícil realmente comprar um veículo. E reduzindo, já vai facilitar mais para o trabalhador que trabalha todos os dias, que realmente ganha um salário mínimo, conseguir comprar também o seu veículo. É uma boa oportunidade. Sobre esse assunto, eu estava ouvindo a Rádio Bandeirantes de São Paulo e foi falado que apenas dois modelos populares atualmente estão disponíveis no mercado e com preço bastante elevado. E apesar disso, a categoria de carros modelo USV, que é mais completo, apesar de ser caro, cresceu muito no país nos últimos anos, porque tem uma linha ainda maior, tem várias opções de modelos USV. Já os veículos populares, apenas dois aí no mercado ganham a preferência do consumidor. Mas a gente espera que agora um preço reduzido possa ampliar mais a oportunidade de pessoas comprarem o seu veículo. Porque hoje em dia, o veículo não é mais questão de luxo, é necessidade. É uma necessidade, Jardão. Principalmente quem tem filhos, quem tem pessoas idosas em casa, precisa fazer realmente esse percurso com a pessoa. Estar andando de moto é perigoso. Então, de carro é muito bom, já dá uma facilidade, já protege de sol, chuva também. E só fazer uma comparação, em média, no tempo que eu comprei meu Fusca, que eu falo, Fusca é um Gol, viu Jardão? Na época que eu comprei, o meu carro foi semi-novo, mas comprei. Sim, é seu, né? É meu. E hoje em dia, fazendo a comparação de preço, comprar um Gol hoje em dia é 75 mil reais, ele é novo. É muito caro. E se você comprar, no caso, semi-novo, esse valor não reduz tanto. Então, agora sim, com essa nova oportunidade aí de baixar um pouco essas taxas, as pessoas vão ter acesso a um carro de passeio bom que dê aí para a família. Vamos falar de esporte agora, porque motivado pela vitória diante do Chapecoense, o Sampaio volta a campo nesse sábado, neste sábado, gente, amanhã. Em busca de mais um resultado positivo na Série B do Campeonato Brasileiro, o Tricolor Maranhense volta a campo neste sábado, para enfrentar o Vila Nova pela décima rodada da competição. E para o volante Maurício, que deve estar entre os titulares, a vitória no último jogo contra a equipe da Chape, motivou a equipe para esse jogo diante dos goianos, que vai acontecer no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, no horário das 19 horas deste sábado. Se conquistar a vitória... Expectativa de um grande jogo, né? O nosso time está vindo de um grande triunfo em cima da Chapecoense. Nosso time está muito motivado, muito preparado, e eu creio que, se a gente for com o mesmo espírito, com a mesma entrega e com a mesma disciplina, eu creio que a gente vai fazer um grande jogo e vai conquistar um grande resultado. Se conquistar a vitória, o time do povo pode subir mais três posições na tabela de classificação, e assim, se afastar cada vez mais da zona de rebaixamento. Para esse confronto, a equipe pode ter uma baixa em relação à formação tática que venceu a Chape pelo placar de 1x0 na rodada anterior. O zagueiro Gabriel Furtado, que deixou o campo de jogo contra os catarinenses sentindo, ainda será reavaliado. Caso ele seja vetado pelo departamento médico do clube, Joécio deve assumir a titularidade no sistema defensivo. O Sampaio tem 12 pontos conquistados e ocupa a 12ª colocação na tabela de classificação. Central de Notícias Brasil. De São Luís, com informações do esporte, Jauber Pereira. Jauber de São Luís e Edmilson Coutinho, Tainara, aqui em Caxias. Aqui em Caxias, todos os dias, 7 horas da manhã. Quer saber informação do esporte, atualização completa? O Edmilson Coutinho traz para você todos os dias. E a gente segue com informação no seu Jornal do Meio Dia. Fala agora que a Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, aqui de Caxias, prestigiu a instalação do Programa de Intervenção em Saúde Bucal para as Mulheres Vítimas de Violência. Isso aconteceu em Timon. A secretária, Chiara Braga, aqui de Caxias, participou desse evento ontem, na quinta-feira, no auditório do 11º Batalhão da Polícia Militar. O objetivo do programa é oferecer tratamento odontológico integral e gratuito às mulheres que vivenciaram situações de violência e tiveram aí a dentição afetada durante as agressões. É até meio estranho, né, falar isso, mas é a realidade. Às vezes as mulheres apanham tanto que acabam quebrando aí os dentes. Exatamente, durante a violência. Olha, a Capitã Huilda Soares, coordenadora da Patrulha Maria da Penho aqui de Caxias, ela também esteve presente no evento falando sobre a ampliação dessas assistências às mulheres da região. O projeto já existe em Caxias e foi referência para outras regiões. Olha que interessante. Começou aqui e outras regiões se espelharam para levar também essa assistência a outras mulheres. Nós sabemos o quanto o quantitativo ainda é alto. Muitas mulheres sofrem violência. Algumas delas, como o Jardel falou, acabou tendo os dentes afetados porque algumas apanham, gente. Que algumas acabam tendo que ser hospitalizadas. Por isso é interessante você denunciar. Se você observar algum tipo de violência, seja ela qual for, denuncie. Porque a agressão chega a tal ponto que a mulher acaba achando que não pode sair daquela situação que é só aquilo mesmo. E a vida não é só isso, não é agressão. A mulher tem que ter amor a si própria e dessa forma fazer boas escolhas também. E esse programa também é uma forma de resgate à autoestima da mulher, a valorização pessoal para que ela siga a vida de uma forma melhor, que possa se olhar no espelho e se sentir bem. Então parabéns aí por esse trabalho que iniciou aqui em Caxias e agora é espelho para outras cidades aqui do nosso Maranhão. Bom, o prazo de inscrição para o INSEJA termina hoje, sexta-feira. Tem reportagem. Terminam nesta sexta-feira as inscrições para o INSEJA. Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos 2023. A inscrição pode ser feita no site em sejanacional.inep.gov.br. O INSEJA é destinado a jovens e adultos que não concluíram seus estudos na idade adequada para cada etapa de ensino, desde que tenham no mínimo 15 anos completos para o ensino fundamental e 18 anos completos no caso do ensino médio na data de realização do exame. Para participar, não precisa pagar nada. Menos para quem se inscreveu na edição anterior, não compareceu e nem justificou a ausência ou teve a justificativa reprovada. Nesse caso, para fazer o exame de 2023, o estudante deverá ressarcir ao INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Aníde Teixeira, o valor de 40 reais, o que deve ser feito até 9 de junho. Neste ano, a novidade é para o atendimento especializado. Agora existe a possibilidade de optar por um cartão-resposta com fonte ampliada para pessoas com deficiência visual, opção que pode ser feita no sistema de inscrição. Pessoas com transtorno do espectro autista também terão uma correção diferenciada da prova de redação. Além disso, os laudos aprovados em 2022 para o mesmo tipo de atendimento especial solicitado em 2023 não precisam ser reenviados para nova análise. Já os participantes travestis, transexuais ou transgêneros com nome social cadastrado na Receita Federal não precisarão enviar documentação comprobatória. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas. E você vai ouvir depois do nosso intervalo. Vaga de emprego para peixeiro segue até o dia 7 de junho. Identificado jovem que, infelizmente, acabou morrendo após ser encontrado às margens da BR-316. Nós falamos desse assunto já, já. A notícia com apuração e agilidade no Jornal do Meio Dia. Meio Dia e 16 minutos. 12h16. Portal da Amazônia. Empreendimento com total infraestrutura de lazer para você e sua família. Piscinas naturais, tobogãs, parque aquático com diversos brinquedos, tirolesa, passeio de charrete e a cavalo. Pesca e pague, campo de futebol, quadra de vôlei de areia e o nosso restaurante com comidas típicas. E mais, musical vivo aos domingos. Hotel com 43 apartamentos esperando por você. E atenção, 50% de desconto para sócios. Seja sócio agora mesmo. Pague nos cartões Visa ou Master. Temos plano para 7 pessoas em um ano de lazer e diversão garantida. Ligue agora e associe-se já. WhatsApp 086 99418 2507. Portal da Amazônia. Venha ser sócio desse paraíso. É legal ouvir a Nordeste. É legal estar ao seu lado. Nordeste FM. Nordeste FM. 98,7. Aqui é legal. Meio Dia e 17 minutos. 12h17. A notícia com apuração e agilidade no Jornal do Meio Dia. Hoje, sexta-feira, tem momento Pazes com Inglês. Um abraço ao nosso amigo, parceiro Will Figueiredo, que está em São Paulo, acompanhando a gente pela nossa live. Ou pelo Rádio Snatch, tudo rádio.com, enfim, nossas rádio aqui pela internet. E hoje, Tainara, já deu uma olhada na dica aí? Hoje, deu uma olhada, viu, Jardel? Nós vamos falar uma coisa muito interessante. Já treinou por aqui, pelos bastidores? Não. Não treinou? Não. Vou treinar junto com todo mundo. A sugestão do Will ficou bem interessante em colocar o quadro nas sextas-feiras, porque fica mais descontraído, né? Sim. Então dá para brincar mais com a Tainara. Dá, né? Daqui a pouco a gente conta para você a dica de hoje. Ó, momento Pazes com Inglês. Toda sexta-feira, agora, a gente vai brincar, aprender de forma descontraída, interessante, a falar hoje. Obrigado em inglês. Sim, vamos agradecer, viu? Agradecer em inglês. Fique aí, porque daqui a pouco a gente vai trazer essa dica bem interessante para você. Mas antes, tem uma informação com o repórter Jorison Randelson, dentro do nosso Jornal do Meio Dia, porque as inscrições para o Enem começam na próxima segunda-feira. É bom se antecipar. As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, começam na próxima segunda-feira, dia 5. Interessados em participar do certame, que será aplicado nos dias 5 e 12 de novembro, tem até o dia 16 de junho para fazer o cadastro na página do participante. A taxa de inscrição é R$ 85,00 e deve ser paga até 21 de junho. O edital, com o cronograma e as regras para o Enem 2023, foi publicado no início do mês. Além de apresentar as datas e os horários do exame, o texto detalha os documentos necessários e as obrigações do participante, incluindo situações em que o candidato pode ser eliminado. A publicação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira, o INEP, traz também critérios para a correção das provas e procedimentos para pessoas que precisam de cuidados especiais durante o concurso. Os gabaritos das provas objetivas serão publicados no dia 24 de novembro no portal do INEP. Já os resultados individuais serão divulgados no dia 16 de janeiro de 2024 no mesmo site. Então tá aí. Os estudantes têm que ficar de olho, viu, Jardel, nesse prazo, porque é muito importante que as pessoas, os estudantes, se inscrevam no Enem, gente. Já sabe, é uma porta de entrada aí para o curso superior à universidade. Meio-dia e 20 minutos, 12h20. Hora de abraçar nossa audiência, espalhadas pela Caxias, Maranhão, Brasil e o Mundo. Você com o som ligado aqui na nossa rádio. Agradecemos de já, viu, a audiência de cada um de vocês, é você na nossa live aí que está interagindo, mandando mensagem, eu acho que porque é sexta-feira, tá todo mundo animado, viu, Jardel? Você gosta, Jardel, da sexta-feira? É bom, né? Sexta-feira, sextou. Sextou. Lembrei agora de ontem, o Jardel acabou, né, confuso. Pois é, rapaz. Essa semana foi uma semana assim também, né? Meia confusa. Meia confusa. Eu pensei que ontem já era sexta-feira, eu queria sextar antes do dia. Sim, aí... Aí não deu. É hoje, sextou. Hoje que é sexta-feira. E você, está programado para fazer o que hoje, nessa sexta-feira maravilhosa? Conte para a gente, 98175-3559. Participe e interaja. Tem abraços. Tem sim na nossa live já por aqui o Will, nosso tchutchu. O Will está acompanhando e disse o seguinte. Boa tarde, meus amigos. Que saudade. Abraço aqui de São Paulo, que está com 17 graus. Olha, está frio por lá. Para a gente, 17 graus já é embrulhado. Aqui é nevando quase, viu, Will? Mas só que ele diz o seguinte. Meu abraço cheio de calor. Um abraço, Will. Obrigada. Valeu, Will. Um abraço para você. Bom fim de semana. Já, já a gente coloca você no ar aqui dentro do jornal, tá bom? Quem mais aqui aparecendo no nosso WhatsApp? Chiquinho Black está em Brasília. Caçula no Serema. Telefone final 2624. Colocou um boa tarde aqui. Obrigado pela companhia. Daiane, na Nova Caxias. Andrade Conceição também está acompanhando e disse boa tarde. Obrigada, tá bom, pela audiência. Leila Maria disse boa tarde, meus amores. Boa tarde para você também, minha flor, na nossa live aqui acompanhando ao vivo. Obrigada. Pode mandar mensagem aonde você estiver, para o nosso WhatsApp 981753559. 981753559. Esse é o Jornal do Meio Dia, o mais completo do interior do Maranhão. Jornal do Meio Dia. Plantão Policial. A gente começa as informações do mundo policial trazendo uma informação para você. Muita confusão aí nos últimos dias e a Polícia Civil prendeu o autor de estupro aqui em Caxias, no bairro Volta Redonda. Jorison, conta pra gente. Nesta quinta-feira, dia 1º, a Polícia Civil, através do Grupo de Pronto Emprego da Delegacia Regional de Caxias, deu cumprimento ao mandado de prisão preventiva no bairro Volta Redonda. O mandado foi expedido em desfavor de um homem, referente ao processo da terceira vara criminal de Caxias, acusado de cometer o crime de estupro do dia 4 do mês passado. 321, 321, gravando. Nesta quinta-feira, dia 1º, a Polícia Civil, através do Grupo de Pronto Emprego... Obrigado, Jorison. Bom, teve um pequeno probleminha aqui no áudio, mas deu pra entender, né, Tainara, que esse assunto, deu o que falar, né, esse homem foi preso aí por estuprar uma menor. Isso, Jardão. E a polícia acabou aí prendendo o homem. Obrigada, Jorison, pelas informações, ainda por aqui, continuando no assunto policial. Pra você que acompanha a nossa programação, a polícia tem aumentado, intensificado. Eu acho que você, que anda no centro da cidade, já observou, em alguns bairros da cidade, também observou que a polícia está intensificando as ações aqui no nosso município de Caxias, e inclusive com a operação Saturação. Já foi apreendido arma de fogo, drogas e, inclusive, motocicletas roubadas na nossa região. Nós estamos aqui repassando pra vocês esses detalhes. Bom, agora vamos pra Codó conversar com o repórter Acelio Trindade, porque ele vai contar pra gente mais uma daquelas histórias absurdas, gente, que parece que só tem aqui no Maranhão. Ó, filho, dois irmãos, estavam mantendo a mãe privada de andar até dentro da própria casa. Agrediram ela, inclusive, com mordidas e acabavam, eles acabaram sendo presos, foram denunciados e presos pela polícia de Codó. Ambos vão responder no âmbito da lei Maria da Penha. Ó, é um absurdo manter a mãe presa em casa sem poder sair direito, né, andar ali dentro de casa. Acelio, conta pra gente. Uma mãe que não teve o nome revelado à imprensa acionou a polícia militar aqui em Codó, ontem, para pedir socorro. No momento em que a polícia militar chegou a esta casa, a encontrou privada de sair e com várias escoriações pelo corpo, inclusive marcas de mordidas. Ao averiguar, a polícia descobriu que os agressores eram filha e filho da própria vítima. Sargento Bezerra com os detalhes. Nos informou que terem sido agredidas pelos filhos dentro de casa. Nós deslocamos até a residência ao São Pedro, que é o local onde a vítima reside. E, de fato, constatamos que tinham dois filhos no interior da residência, que, inclusive, queriam impedir a mãe de transitar dentro de casa. E diziam também que de casa não sairiam. Nós verbalizamos, conversamos com os dois filhos da vítima e constatamos que, de fato, estavam muito alterados. A mãe, com várias lesões, inclusive duas mordidas, não restou outra alternativa se não apresentá-los na delegacia de polícia para que as providências sejam tomadas. No percurso, durante a condução, a conduzida, a filha mais nova da vítima, teria proferido palavras de baixo calão e também agressões, palavras ofensivas à nossa guarnição, dizendo que eu era usuário de drogas, cheirava pó, era um vagabundo e outros palavrões. E aí nós restou outro também, além da condução para que os dois filhos respondessem pelo crime de agressão e lei maria da penha, por conta da agressão à mãe, vão responder também com calão, informação e desacato por conta desse comportamento desprezível por parte das duas, dos dois envolvidos, que não aceitaram a condução, a vóla de prisão e apresentou uma delegacia para que os conseguimentos sejam tomados. Amara, os dois alegam que, por conta da mãe, não compartilhar a herança deixada pelo ex-marido, alegando que eles têm o direito, mas isso não justifica qualquer tipo de agressão. Tem outros meios que se resolveu isso aí. Apesar que os dois também serem usuários de droga, a mãe confirmou que eles são agressivos e dependentes químicos. Nós fizemos o nosso procedimento. Palavras de Sargento Bezerra, direto do 17º Batalhão Codó, reportagem Acelio Trindade. Obrigado, Acelio. Está aí, a droga, como sempre, no meio, envolvida nessas tragédias, dessa natureza, num seio familiar, Tainara. Exatamente, Jardel. Por isso que nós sempre citamos aqui no Jornal do Meio Dia, não se entre, gente, no mundo do crime. Porque depois que você experimenta uma vez aí, às vezes é motivado. Ah, experimenta aí, é só hoje. E aí depois se repete. E acaba que depois já se vem uma situação que não consegue se sair de forma alguma. e para manter Jardel o vício, a pessoa acaba fazendo, praticando assaltos, agredindo a própria família e é algo que parece que não tem volta. Agora vamos falar aqui do caso de ontem. Pela manhã, fomos surpreendidos com uma notícia de um jovem que foi encontrado em uma área de mato ali, próximo às margens da BR-316, aqui em Caxias, próximo a uma torre de transmissão telefônica. O jovem ainda foi atendido com vida pelo SAMU. Só que depois, devido à gravidade dos ferimentos, acabou perdendo a vida. Não tinha nenhum documento, nenhum familiar foi localizado e a polícia, inclusive, o Wilson Araújo, conversou com a gente ontem aqui no jornal, ele que é o auxiliar técnico de perícia, para tentar localizar a vítima, né, Tainara? Identificar os familiares. Os familiares da vítima, Jardel. Mas, até ontem, não havia sido encontrado os familiares. Inclusive, hoje, Jardel foi identificado o jovem e ele é um estudante do município de Caxias, na qual temos uma nota aqui da escola, inclusive, que ele estudava, onde diz o seguinte, a nota. É com extremo pesar que o IM Leôncio Alves de Araújo comunica o falecimento do aluno Francisco Vandeilson dos Santos Oliveira, que cursava a quarta etapa do EJAI. E a direção da escola, em nome de toda a comunidade escolar, lamenta imensamente esta fatalidade e transmite os mais sinceros sentimentos de pesar os familiares e amigos. Uma nota da escola UIM Leôncio Alves de Araújo. O jovem foi identificado como Francisco Vandeilson dos Santos Oliveira. De forma não oficial, foi divulgado aí em grupos de WhatsApp o nome do jovem, a idade, que, inclusive, algumas pessoas falaram que ele tinha 18 anos. Foi falado o nome, inclusive. Só que, informações de grupos de WhatsApp, a gente não recebeu nenhuma confirmação em relação da polícia, da própria polícia. Está investigando ainda o caso. E até, inclusive, para tentar descobrir o que teria acontecido com esse jovem. Será se ele foi atropelado? Será se ele foi morto em um local e levado até esse ponto ali da rodovia? Ninguém sabe até ainda. A gente está em busca da sonora da polícia para tentar trazer alguma informação a respeito disso. Exatamente, porque a polícia civil está investigando. Se foi acidente, vão investigar o que foi que aconteceu. Porque a pessoa, no caso, tem que ser responsabilizada. Ou se foi um homicídio, um assalto, algo nesse sentido. A polícia está investigando. E se a gente tiver mais informações, atualizações sobre este caso específico, nós vamos trazer aqui dentro do Jornal do Meio Dia. Inclusive, algumas pessoas até comentaram em grupos de WhatsApp que esse jovem morava no campo de Belém. essa informação não é oficial. Apenas a gente acompanhou aqui algumas pessoas comentando com a gente. E falaram também que aparentava ser um jovem comportado, de boa família. Aparentemente, até o momento, até provar o contrário, não tinha nenhum envolvimento com o mundo do crime. Como eu estou falando, essas informações chegaram até a gente, mas não tem nenhuma comprovação da polícia. Apenas informações de grupos de WhatsApp, pessoas que conheciam o jovem, inclusive. Meio Dia e 31 Minutos. E após o intervalo, vamos trazer as informações do tempo, porque parece que teve uma chuva de madrugada. É, e nós vamos falar, inclusive, sobre isso. Se chuviscou ou não. Dizendo a Tainara que ela viu, ou viu, né? Não sei se foi um sonho, ou se foi realmente aí a chuva, Tainara. Choveu aí, onde você está? Fale pra gente. Foi durante a madrugada, assim, uns pinguinhos, assim, na nossa região. E vamos falar também sobre ações da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, que foi tema de reunião na manhã de hoje. Voltamos em instantes. Jornal do Meio Dia. Indispensável para quem gosta de notícia. Em Caxias, meio-dia e trinta e dois minutos. Doze e trinta e dois. Noventa e oito vírgula sete. Nordeste FM. Chegou a oportunidade que você esperava. Refis, programa de regularização fiscal da Prefeitura de Caxias. Com desconto de cem por cento sobre juros e multas para pagamento em parcela única. Oitenta por cento de desconto para pagamento em até doze vezes. E muito mais. Consulte regulamento no site caxias.ma.gov.br É pra você ficar em dia e ajudar a construir a cidade que a gente quer. Prefeitura de Caxias. Ouvir as batidas do coração. Acompanhar o crescimento centímetro a centímetro. Organizar tudo e depois segurar a ansiedade até que ela, ele ou eles cheguem. Depois é cheirinho de neném e viver cada dia com toda intensidade. O tempo chegou. É tempo de sonhar. Criar. Criar vidas. Reinaugurada. Pronta pra acolher você e seus sonhos. Rua Monsenhor Gil 2599A. Ilhotas, Teresina Piauí. Oitenta e seis três dois três dois dois quatro zero zero. Noventa e oito vírgula sete. Nordeste FM. Artec Climatização. Venda, manutenção e assistência técnica de ar-condicionados. Procure quem tem credibilidade no mercado na hora de fazer a manutenção do seu ar. Venda de splits de sete mil até cento e vinte mil BTUs. Com instalação grátis. Ah, e na manutenção corretiva do seu ar-condicionado até vinte e quatro mil BTUs, você paga a primeira e ganha a segunda grátis. Promoção por tempo limitado. Artec Climatização. Atendimento diferenciado e qualidade na manutenção do seu ar-condicionado. Rua Rio Branco, cinquenta e quatro centro, na Rua das Óticas. Fone, três cinco dois um trinta e seis setenta e sete. WhatsApp, nove oito oito meia um vinte e sete oitenta e cinco. Artec Climatização. Uma das vozes mais apaixonantes do Brasil, vem aí. Armazém Paraíba apresenta Tom Kleber Tom Kleber É dia dois de junho, sexta-feira, no Bosque das Iumas, em Caxias. Adquira logo o seu ingresso na Produtora Criativo, no Caxias Shopping. Venha para o Paraíba, munte o seu look e se apaixone com uma das vozes mais bonitas do Brasil. Apoio Armazém Paraíba. Prepare-se, é chegada a hora. Marcha para Jesus, dois mil e vinte e três. A igreja não pode parar. Sábado, dia dez de junho. Caxias será palco de um dos maiores eventos gospel do Maranhão. Concentração às quatro da tarde, em frente à Igreja Batista da Paz, da Coab. Vamos marchar pelas ruas de Caxias, em direção ao Shopping da Gente, no centro da cidade. Celebração com a participação da banda, som e louvor. Vamos adorar. Apoio, deputada estadual Daniela, Fábio e Amanda Gentil. Patrocínio, Prefeitura de Caxias. Realização, Associação de Ministros Evangelicos. É legal ouvir a Nordeste. É legal estar ao seu lado. Nordeste FM. Nordeste FM. Noventa e oito vírgula sete. Aqui é legal. Em Caxias, meio-dia e trinta e cinco minutos. Doze e trinta e cinco. Jornal do meio-dia. É informação, é notícia. Hora de mandar alô, abraçar a nossa audiência, pelo rádio, em vídeo. Sim, Jardel, olha, acompanhando aqui a Márcia Costa, acabou de entrar, desejando aquele boa tarde. Também tem a Catiane Leite, na nossa live, disse boa tarde. Vamos ver as novidades desse jornal. Opa. A Raquel Souza está com a gente também hoje. Que honra. Boa tarde, amigos. Acompanhando aqui um pouco a ótima programação da rádio. Dupla que tem minha inspiração. Um abraço, Flo. Obrigada, tá bom, pela participação aqui no Jornal do Meio-dia. Ô, Raquel, é bom saber que você está hoje aí ligado com a gente. Uma das melhores comunicadoras aqui de Caxias e, por que não dizer, do Maranhão, que, inclusive, ganhou um troféu esse ano em reconhecimento ao seu trabalho pelo Portal Destaque do Maranhão. Obrigado, Raquel, pela companhia. Um abração, Raquel Souza. Cheirão. Também aqui a Leila Maria acompanhando. Disse boa tarde, meus amores. O Andrade Conceição também está desejando boa tarde. Agora vou passar aqui pela nossa WhatsApp da rádio, saber quem está com a gente. A dona Basília apareceu. Oi, dona Basília. Já está meio barra e não choveu, não, viu, Tainá? Bom dia, Tainá. Bom dia para o... Jardel. Eu me esqueci o nome dele. Jardel. Jardel. Jardel aí para ele, aí, no Jornal do Meio-dia. Dona Basília, eu já estava com saudade, viu, do seu áudio. É a Basília do bairro Cangaíro. Pronto, dona Basília. Não choveu por aí, então está certo. Não choveu, Tainá. Está dizendo? Será que choveu mesmo? Eu acho que você estava sonhando, Tainá. Jardel, porque quando eu acordei, estava molhado, sabe? Meu transporte. Certo. Mas pode ser que não tenha chovido, né? Ou então choveu para lá e não para cá, né? Para a nossa região. É, porque eu moro assim lá dentro do marco. Não fale isso, olha lá. Não, é ali depois que sai de Caxias. Ninguém gosta quando dizem que a Vila Paris é longe. Olha, o Francisco Cunha, esse sim está longe. Está lá em São Paulo. É, um abraço, Francisco Cunha. Tudo de bom para você e brigadão pela audiência. O Chico Black do DF também colocou o seguinte. Estou aqui na escuta. Um ótimo final de semana a vocês. Isso, um abraço, tá bom? Ele está na escuta ligadinho ao Chiquinho Black. Um abraço. Tem mais abraço para mandar aqui no nosso WhatsApp. As pessoas mandando mensagem. Quem é? Ih, rapaz, tem muita mensagem chegando aqui. Obrigado, gente, pela audiência. Pelo carinho e pela companhia. Estou te dizendo, Jardel. Hoje é sexta-feira. O pessoal se empolgou, viu? Oi, Dona Vanja. Boa tarde. Estamos juntinho. Uma ótima sexta-feira para vocês. E um bom final de semana. E que Deus abençoe todos. Coisa boa. Boa tarde. Cheiro. O outro, Dona Vanja. É, Jardel. Por aí tem mulher que tem medo até da sombra, porque são sofridas demais. Verdade. Pois é. Os pais não podem bater neles. E eles batem nos pais, né? Mantém, cancelada lá dentro, com mais criminoso. E sendo eles, né? Tá aí. A Dona Vanja comentando o caso dos filhos que estavam aí colocando a mãe em cárcere privado em Codó, Maranhão. Quem mais está com a gente na escuta do Jornal do Meio Dia? Olá, Jardel. Tainara, estou aqui ouvindo vocês. Leonardo do Tamarineiro. Opa, Leonardo. Ele mandou um áudio aqui, ouvindo o jornal. Valeu, Leonardo. Um abraço. Um abraço, Leonardo. Tudo de bom pra você. Muito obrigada pela audiência. Tem também a sua chará no Campo de Belém. Opa, Tainara, no Campo de Belém. Um abraço. Obrigada. Quem apareceu por aqui? O Fernando. Jardel. Mais cinquenta e cinco. Boa tarde, Tainara. Boa tarde. Estive agora com você lá na auditória da prefeitura. A gente gravou lá. Sim. Estou acompanhando aqui pelo Rádio Osnet. Boa tarde pra vocês aí. Aqui é o Fernando. Está certo, Fernando. Já, já, nós vamos colocar aqui a reportagem na qual eu te entrevistei na manhã de hoje. Jornal do Meio Dia. Tempo e temperatura. O mês de junho começa e com o clima tempo, a gente traz agora, atualiza algumas informações. Saber se hoje vai chover ou não. Conta, Tainara. Olha, Jardel, hoje em Caxias, dia dois, será parecido com ontem, só o aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva, podem sim acontecer. Inclusive, aconteceu durante a madrugada, viu? Não foi ontem não, mas foi durante a madrugada, uns pinguinhos ali na Vila Paraíso. Algumas regiões pode ter chovido ou não, mas hoje, chegando a trinta e quatro graus, a temperatura mínima vinte e três, possibilidade de cinco milímetros de chuva na nossa região, noventa por cento são as chances. Vento na casa de sete quilômetros por hora, a umidade do ar variando de cinquenta e cinco a noventa e sete por cento. Coelho Neto Maranhão hoje tem uma pequena chance de chuva. Máxima chega a trinta e quatro graus, com mínima de vinte e três. Cinco milímetros é esperado. É aquela chuva passageira, num piscar de olhos. Eu acho que foi essa que aconteceu aqui em Caxias, que a Tainara não viu e viu ali na Vila Paraíso. Eu dou conta de tudo, viu, Jardel? Então, para Coelho Neto, tem aí uma probabilidade de chuva, mas daquelas, ó, relâmpagou. Vamos então para Codó, saber como é que fica por lá. Esquenta, máxima chegando a trinta e cinco graus, mínima vinte e três durante a madrugada. Possibilidade de cinco milímetros para cair na região de Codó, noventa por cento são as chances de chover. Lembrando que essa chuva, gente, é em pontos isolados. Pode ser que chuva na cidade toda, mas pode ser que bairro sim, bairro não chova também. Vento na casa de sete quilômetros por hora, umidade do ar variando de sessenta e quatro a cem por cento. Previsão de chuva rápida para Codó. A notícia com apuração e agilidade, no Jornal do Meio Dia. Na manhã desta sexta-feira, a Secretaria de Educação de Caxias, por meio da assessoria multiprofissional, realizou uma reunião de apresentação de possíveis ações da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, em virtude da realização do mesmo projeto que já se aproxima. Isso mesmo, Jardel. Inclusive, sobre esse assunto, nós conversamos com Paulo Carneiro, ele que é representante de um órgão aqui das pessoas com deficiência física no município. Vamos, então, ouvir o Paulo Carneiro, aqui no JMD. Este é um momento importante para que todos os participantes possam contribuir com sugestões a respeito acerca da Semana da Pessoa com Deficiência, no que diz respeito às atividades e a maneira e a metodologia que serão construídas e que serão apresentadas. Ainda é possível notar que há realmente a importância da realização desses eventos para chamar a atenção para o que diz respeito à inclusão? Claro. É necessário até ter eventos como a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, o dia 21 de setembro, que é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, o 3 de dezembro, que é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, mas vale ressaltar que é importante que todos os setores, sociedade civil, poder público, setor privado, o judiciário, tenham um olhar voltado para a acessibilidade e inclusão, porque não só dentro do nosso município, mas o nosso estado, o estado do Maranhão, carece muito de mais boa vontade dos gestores, de mais boa vontade de força da sociedade civil para estar juntos, somando, no sentido de construir um estado mais inclusivo, uma Caxias mais inclusiva, onde todos possam realmente se sentir parte dessa sociedade. Olha, inclusive o trabalho fala sobre a inclusão e conta com o apoio de diversos órgãos aqui do município, Associação de Surdos de Caxias, Associação dos Deficientes Visuais da região, dos cocais, Associação de Deficientes Físicos de Caxias também, Associação dos Pais Amigos dos Autistas do município, também teve a presença da gerente regional de educação, Laci Lourdes Assunção, que é lá da URI, e também teve o apoio do Espaço Interagir, Espaço Incluir, Contato, também Instituto Atenas, Conselho Municipal de Educação, COMPED, APAI, Ordem dos Advogados do Brasil, Subsessão Caxias. Nós conversamos também com o Fernando Nascimento, ele que é presidente da DEFIRC. Nesse momento, para que possa estar fazendo a inclusão de todas as pessoas com deficiência visual, todas as pessoas com outro tipo de deficiência aqui dentro da cidade de Caxias, e da região, como está sendo falado ali, aqui na região, em torno da cidade de Caxias, o que possa estar sendo feito será a inclusão das pessoas com deficiência. Olha, e sobre esse trabalho sendo realizado pela Secretaria de Educação de Caxias, nós conversamos com Fátima Souza, ela é coordenadora da Assessoria Multiprofissional da CEMECT, e ela falou com nossa equipe referente a esse assunto, a essa reunião. Como é que vai ser o andamento desse primeiro encontro? Bom dia, Pedro, e a todos. Pedro, hoje é um encontro onde a gente vai apresentar os nossos organogramas para ser trabalhado na Semana da Pessoa com Deficiência. Esse organograma, ele é de suma importância ser apresentado para a sociedade e para as associações. Com ele, junto, os institutos e todas as outras que trabalham com a educação especial em si. Então, todos eles foram convidados para, junto com a gente, apreciar o nosso organograma e começarmos a fazer esse trabalho para que a gente possa expor para a sociedade esse trabalho em conjunto, em colaboração, chamado também de intermunicipal, porque nessa semana não estará aqui só a sociedade caxiense, estará também todas as outras sociedades, circo-vizinhas, Presidente Dutras, Duque Bacelá, Coelho Neto, São João do Sóter, Dão Pedro. Bom, essa diversidade de municípios, circo-vizinhos todos serão convidados para que a gente possa caminhar juntos, né, com a intenção de melhorar cada vez mais, não só o município de Caxias, mas como os outros municípios como parceiros. Está aí, bem interessante essas ações aqui no nosso município. Isso mesmo, Jardão. O evento, ele tem esse objetivo de chamar realmente a atenção de toda a sociedade, de todos os meios referente à inclusão. E o evento, ele deve acontecer, já tem a data prevista entre os dias 21 e 25 deste mês. No mês de agosto. A notícia com apuração e agilidade no Jornal do Meio Dia. Só reforçando, o evento vai acontecer em agosto, né? Exatamente, entre 21 a 25 de agosto o evento deve acontecer, a Semana da Pessoa com Deficiência. Obrigado pela informação. Olha, dá certo. Mas porque eu fiz um gancho aí, porque obrigado, vamos agora no momento de paz com o inglês. Foi, né, Jardão? É, para atender, falar inglês. Obrigado, inglês. Pois, daqui a pouco eu quero que você me agradeça em inglês. Agora. Hoje é com ele, viu? Toda vez ele me coloca para eu passar aquele... É porque você sabe inglês direitinho. Sei, né? O Will Figueiredo vai explicar para a gente agora, no quadro Momento Pazes com o Inglês, como falar obrigado em inglês. É com você, Will. Bem-vindo. Olá, Jardão. Olá, Tainara e os ouvintes do Jornal do Meio Dia, aqui na Nordeste FM. Hoje, no Momento Pazes com o Inglês, a gente vai aprender como dizer obrigado ou obrigada em inglês. E a primeira coisa que eu gostaria que vocês percebessem é que, apesar de, no português, os homens dizerem obrigado e as mulheres dizerem obrigada, em inglês não existe essa variação para o gênero masculino ou feminino quando a gente vai agradecer. Ou seja, tanto homens como mulheres vão agradecer em inglês do mesmo jeito, usando a expressão thank you. Thank you. Algumas pessoas, ao dizerem essa expressão, elas fazem o som do T. Thank you. Mas esse TH, no começo, ele tem um som bem parecido com o som de F, tá? Não é o som de T. É esse som. Vamos tentar de novo? Thank you. Só que nem sempre a gente diz obrigado ou obrigada, né? Às vezes a gente exclui esse O do começo e fala só obrigado, obrigada. Em inglês, dá pra fazer algo bem parecido também. No lugar de dizer thank you, a gente pode dizer apenas thanks. Thanks. É um jeitinho mais informal de agradecer a alguém por alguma coisa. Vamos ao exemplo. Eu vou oferecer pra minha esposa, Camille, um pedaço de bolo. Do you want some cake? E ela vai dizer sim, por favor, obrigada. Yes, please, thanks. Yes, please, thanks. E agora eu vou agradecer a ela por essa participação aqui com a gente. Obrigado, amor. Thank you, my love. E aí, gostaram da dica? Atenção pra pronúncia do TH, hein, gente? Tank, com T, quer dizer tanque de guerra. Então faça como eu e produza o som do F quando vir o TH e agradeça a todos. Thank you. E para mais dicas como essa, acompanhe o Momento Pazes com o Inglês no site momentopazescomoinglês.com.br ou pesquise por Pazes com o Inglês nas redes sociais. Lá eu tô sempre trazendo novidades pra vocês, sempre de uma forma simples e muito fácil. Peter Will, para o Jornal do Meio Dia. Show de bola. Olha, o interessante desse quadro é que palavras que a gente pensava que estavam falando certo. Certo. E na hora tava errado. Errado tudo. A gente sempre ouvia as pessoas falarem thank you. Sim. O Will Figueiredo disse que não é o som de T, é F, thank you. Sim. Obrigado. O T com o H se torna thank you. Tá vendo? Tá vendo, gente. Thank you. Então, obrigado em inglês não é como a gente pensava. É thank you. Thank you. Não, é thank you. Thank you. Bacana. Legal, Will. E parabéns aí pela sua esposa também que participou aí do quadro. Eu adorei. Foi muito bacana, de verdade. Muito bom mesmo. Muito obrigada. Muito thank you. É, 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 não, thank you. Thank you. Thank you. Então, thanks. Né? Pode ser thanks. Obrigadão. Foi assim, só tirando o ó, sabe? Verdade, verdade. Legal. Muito bacana a dica de hoje. Então, para mais, vá lá no momento Pazes com o Inglês. Pazes com o Inglês. Tem no Instagram, Facebook e no YouTube muitas outras dicas para você ficar fera. Ó, mas fera mesmo no inglês. Isso mesmo, é só com o nosso Titi, Will. Figueiredo. Aqui, exclusivo para o Maranhão, no Jornal do Meio Dia, na Nordeste FM. Thank you, Will. Jornal do Meio Dia. Plantão Policial. Vamos voltar com as notícias do Mundo Policial. Gente, os corpos de trabalhadores que morreram em acidente com ônibus lá em Goiânia, chegaram no Maranhão para o sepultamento. Chegaram no Maranhão na noite desta quinta-feira, dia 1º, os corpos dos quatro trabalhadores maranhenses que morreram no acidente entre um ônibus e uma carreta, na Gó 164, entre Nova Crixás e Mundo Novo, na noite desta terça-feira, dia 30. Um cortejo e uma missa foram realizados ainda nesta quinta-feira. Eles serão sepultados na manhã desta sexta-feira, dia 2, na zona rural da cidade de Buriti, que fica na região nordeste do estado. As vítimas são Giovanni Silva Carvalho, Paulo Silva e os irmãos Elismar e Adriano Silva Menezes. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas, sendo registradas 16 vítimas. Somente dentro do ônibus estavam 40 trabalhadores, que retornavam para o Maranhão após concluírem... Pô, rapaz, que triste, né? Vai o nosso sentimento aqui aos familiares dessas pessoas que acabaram perdendo a vida nesse acidente. Verdade, Jardel. Triste, lamentável. Uma tragédia, realmente. A notícia com apuração e agilidade no Jornal do Meio Dia. E para quem está à procura de emprego, tem dica? Tem vaga de emprego? O setor é peixeiro, viu? Você que está aí em busca de trabalhar, sabe realmente dessa área, até o dia 7 deste mês tem inscrições abertas para você estar concorrendo. A Secretaria Municipal do Trabalho informa aos interessados que está tendo vaga para peixeiro. Olha, os currículos, eles podem ser encaminhados à sede da Secretaria do Trabalho até o dia 7 deste mês. A exigência é de experiência e ensino fundamental completo também, tá bom? Tem que ter uma certa experiência e ensino fundamental completo. A Secretaria Municipal do Trabalho está localizada no Centro de Cultura e está aberta no horário de 8 da manhã até as 13 horas, uma da tarde, de segunda a sexta-feira. A gente volta com o alô do nosso ouvinte e internauta. Um abraço aqui para o José Ismael, colocou uma boa tarde na nossa live, disse que está acompanhando lá em Minas Gerais. Valeu, José Ismael. Obrigado aí pela companhia. Isso mesmo, um abraço a todos em Minas Gerais. Minha irmã mora por aí, tá bom? Um abração a todos vocês que acompanham a nossa programação. José Ismael e também o Isael Silva. Boa tarde, Jardel e Tainara. Um abraço, um abração ao Will, que colocou aqui também. Thanks. Respondeu, viu, Jardel? Valeu, valeu. Que mais? Que mais está com a gente? Boa tarde. Jardel, não está nada. Estou aqui por vocês dois. Está nada. Porque tu mora no fumo verde e aí, Tainara? Tu mora fora de Caxias, é nada, meu filho. Não mora em Caxias. Boa tarde, estou ligado. Estou pegando vocês. Boa tarde, bom trabalho. Valeu, foi o Edivaldo Patrícia. Edivaldo? Não é no fumo verde, não, Edivaldo, mas é lá na Vila Paraíso. É longe também. É dois pontos longe aqui em Caxias. Que mais? Aqui, ó, o Adelson Nogueira. Oi, Adelson. Jardel e Tainara. Eu estou ligado no jornal, viu, Jardel e Tainara. Certo. Aqui na Volta Redonda, não é o Jardel e Tainara. Às vezes as pessoas sonham, olha, Tainara. Está chovendo, tá bom? Uma boa tarde. É, né, senhor Adelson? Eu acho que aconteceu, viu, senhor Adelson, com ela? Acho que ela sonhou que estava chovendo. Tem rumo. O que mais está com a gente? Boa tarde, Tainara. Boa tarde, Jardel. Boa tarde. E uma boa tarde, meus amigos. Um bom trabalho. Obrigada. A Tereza, ela estava comemorando o aniversário de Assis, viu? Foi ontem. Um abraço, viu, de Assis. Obrigadão pela audiência a todos aí no Povoado Barriguda. A Tereza está acompanhando a nossa programação pela live. Um cheiro. O que mais? Boa tarde. Boa tarde, Tainara e Jardel. Olha. Que estão aí no Jornal da... Da Guanabá. Da... Nordeste. Nordeste. Nordeste FM. A gente que é de nossa rádio, ela está fazendo falta demais. Como é que está, meus amigos? Estão na batalha aí, trabalhando, né? Isso. Estamos por aqui. Obrigado. Na batalha todos os dias. Obrigada, tá bom, pela audiência. A você na nossa live, rapaz. Muita gente acompanhando aqui. Um cheirão para vocês. Eu estive acompanhando... Aliás, eu acompanhei aqui pela manhã, Tainara. Fui informado que os nossos técnicos já estão trabalhando para que o sinal volte aí com todo o vapor. Até a zona rural, tá? O equipamento está chegando e logo, logo nós estaremos aí tinindo no FM também, lá na zona rural. Coisa boa. E nós vamos aproveitar assim o fim de semana, viu, Jardel? Para dar uma voltinha por lá e perguntar como é que está o sinal por aí. Isso. A Raimunda e o Herculano estão no povoado Cajazeiras também. Obrigado. Um cheiro. Obrigadão. Temos também audiência de fora. Isso. É, aqui o final do número 2885. Boa tarde. Estou ouvindo o jornal aqui em Coelho Neto pela Liberdade FM. Rapaz, que maravilha. Bom saber. Que legal. Um abraço a todos aí de Coelho Neto. Não colocou o nome, né? Do nosso ouvinte. Coloca o nome, por favor. Mas a gente agradece. O jornal é transmitido em Coelho Neto pela rádio Liberdade FM, nosso parceiro. Obrigado, gente. Um abraço para vocês. Bom, por hoje é só. Para rever essa edição é só seguir o Instagram do Jornal do Meio Dia Caxias, da Rádio Nordeste FM, o Facebook do Nordeste e o YouTube do Jornal do Meio Dia. Um abraço e obrigado a todos vocês. Na nossa live chegou mais uma pessoa. Chiquinho Chagas. Boa tarde. Tainara Jardel. Raquel manda um beijo. Um beijão também para ela. Um cheiro. Obrigada a todos vocês. Tem mais gente lá de Aldeias Altas, ou melhor, de Coelho Neto, mandando mensagem. Oi, boa tarde. Estou ouvindo o jornal aqui pela Liberdade FM. Que maravilha. Um abraço a todos aí de Coelho Neto, pelo carinho, pela companhia e pela parceria a todos, tá? Bom, para quem fica em Coelho Neto, continua com a programação da Liberdade FM e aqui em Caxias segue o programa Viralizou com Igor Carvalho na Nordeste. Tchau, gente. Bom final de semana. Tchau, tchau, pessoal. Até segunda. Você ouviu aqui na Nordeste FM, o rádio jornal de maior credibilidade da região. Jornal do Meio Dia. Até o próximo encontro. Jornal do Meio Dia.